Música Pessoal do canal, mais uma vez eu aqui, Lua Venâncio Sacerdote Espiritual do Templo de Sara Caminhos da Lua Palestrante, Heraculista e Professor de Artes Místicas e Espirituais do Povo Cigano Eu vim aqui mais uma vez com esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre Baralho Cigano, mais uma vez aqui E eu estou falando hoje mais uma vez sobre Escola Germânica, Escola Europeia E hoje, para a gente entender, eu coloquei todo o baralho aqui aberto Eu peguei esse deck pequenininho, geralmente eu gosto de usar decks maiores Mas eu peguei esse deck menorzinho para a gente ter esse contexto aqui A gente olhar um panorama inteiro da estrutura De como que é dividida essa questão aí da Escola Germânica Como eu já expliquei para vocês Na Escola Germânica nós não trabalhamos com a classificação Carta 1, carta 2, carta 3, nós não temos isso A gente trabalha com a divisão naipiana Então as cartas, elas são divididas entre os 6 Então a gente começa 6 de Copa, 7 de Copa, 8 de Copa, 9 de Copa, 10 de Copa, Valete, Rainha, Rei E nós temos o As aqui também Nós temos o As O As, ele pode ficar no começo ou no fim Eu vou deixar no começo por uma questão numérica mesmo, tá? Bem, e como que é dividida isso? Como que é, que é o tema desse vídeo Como que é a divisão e como funcionam os naipes dentro das cartas do Lenormand? A palavra naip, ela vem de uma palavra que a gente acredita que seja de origem árabe Naip, que vem, que significa mais ou menos família Então, quando os sarracenos trouxeram, né? Porque essas cartas aqui, esse estilo de cartas, essa palavra naip Todo esse contexto começou com os sarracenos, né? Com a invasão dos mouros na Península Ibérica Então, quando os sarracenos trouxeram essa configuração naipiana E isso entrou pela Espanha, isso foi muito aceito pelo europeu, né? Da Espanha foi passando pra Itália Foi chegando na França, até se espalhar por toda a Europa, tá? Então, o naipe, como vem da palavra família Ele significa um grupo de pessoas Então, cada naipe ligado ao Lenormand Ou cada naipe em si, não só o Lenormand, mas os naipes Eles eram usados naquela época Pra dividir as famílias As classes sociais Por quê? Porque a história conta Que antigamente, no século XVI Onde esse bairro foi criado Não se existiam muitas variações, né? Existiam estamentos O que são estamentos? Se você nascesse rico, você ia morrer rico Se você nascesse pobre, você ia morrer pobre Se você pertencesse à classe dos escravos Você nunca ia mudar Hoje a gente pode fazer isso Naquela época, não Então, eles acreditavam muito naquele contexto De que as classes não se misturavam E os naipes, eles mostram essas classes Que existiam naquela época Então, naquela época A gente vai ter quatro classes sociais E essas classes sociais estão aqui no baralho Tá bom? Então, a gente tem O primeiro naipe que a gente começa a estudar É o naipe de copas Copas, tá? Que o naipe de copas Ele é simbolizado pelo coração Tá? E o naipe de copas Ele simboliza no baralho, né? Tem muito mais coisa pra falar de naipes Eu tô só pincelando o grosso do grosso do grosso mesmo O naipe de copas Copas, ele é o naipe dos sentimentos E ele tá associado ao clero A casta eclesiática, né? O que que são os cleros? O clero é a igreja Então, esse é o naipe que pertence Que tá correspondente A todos aqueles Aos padres, aos bispos, aos freios A todo mundo Que pertencia ao clero E que tinha um poder muito grande naquela época A igreja, ela queria Ela exercia um poder diferente do poder da monarquia Porque a monarquia exercia o poder O poder de mexer nas posses, nos bens E a igreja, ela trabalhava com o poder da emoção Ela queria controlar os pensamentos, sensações e emoções de cada pessoa Porque isso mexia com a fé, com os valores étnicos e as crenças interiores Por isso que o naipe de copas está associado às emoções Então você vai perceber aqui Que embora pareça símbolos diferentes Todos os símbolos que estão ligados a copas Eles vão ter uma questão emocional A gente tem as estrelas, que é o seio de copas A gente tem a árvore, que são os nossos desejos e realizações Aquilo que a gente quer Aquilo que a gente direciona Aquilo que a gente tem vontade De executar Aquilo que eu concretizo no plano terra A gente tem os nossos sonhos ligados à lua A gente tem aquilo que a gente anseia E que a gente espera que chegue pra gente O cavaleiro A gente tem as pessoas que a gente se liga em questões afetivas Não somente homem e mulher Mas as pessoas que estão ligadas a nós E que a gente gosta muito Ou àqueles que nós somos fiéis Nós temos o próprio coração Que é o símbolo do amor Nós temos aqui a cegonha Que é o símbolo das grandes renovações E a casa, que é o símbolo da segurança Que tipo de segurança? Emocional, da segurança do coração Aquilo que eu me sinto seguro O naipe de ouros Ele está associado À casta Da nobreza Então quem tinha muito dinheiro Eram os nobres naquela época Então se você perceber Todos os naipes que estão ligados a dinheiro Eles estão ligados no contexto do naipe de ouros A gente tem as de ouros Que é o sol A gente tem o trevo Que é a caixa da sorte Os pássaros Que tem muito a ver também com parte financeira O material A chave Que abre porteiras O caixão Tem um motivo Por que o caixão está inserido aqui? Porque o naipe de ouros é o naipe de ganhos e percas Porque a vida da nobreza era assim A nobreza Às vezes acontecia Do dia para a noite Tudo se perdia Então aqui está associado A todos os ganhos e percas Ao livro Porque só quem tinha muito dinheiro Tinha contato com os estudos A foice que fala dos cortes Os caminhos que a gente escolhe Para se fazer E os peixes que é a própria relação financeira mesmo O naipe de espadas Ele está associado à burguesia E aí vem a diferença, né? As pessoas acham que o naipe de espadas Porque no tarot, na cartomancia francesa Espadas é um naipe de negativo Então acho que é um naipe pior E aqui não é Aqui no naipe de espadas É o melhor naipe do Lenormand É o melhor naipe da cartomancia alemânica Então as melhores cartas estão associadas neste naipe Então a gente tem a torre Que fala da visão Planejamento Controle mental Notícias Nesse naipe está ligado Tudo que é assuntos comerciais Aqui fala de comércio Copas fala de sentimentos Ouro fala de bens, materiais, posses E Copas fala de planejamentos e comércios Aqui era o naipe Que a casta que reinava Eram os comerciantes Os burgueses E os latifundiários Então tudo aqui está ligado a quem tinha dinheiro Não era rico como a nobreza Mas tinham posses A casta dos comerciantes Então a gente tem aqui a carta A gente tem o jardim local de encontros A âncora A gente tem o navio Que é uma carta comercial A criança que é a providência divina Tem uma explicação Eu estou apenas pincelando Mas o naipe de espadas Ele tem muito a ver com os prazeres e alegrias Tudo que é gostoso Então a gente tem as brincadeiras com a criança A gente tem a melhor carta do Lenormand Que é o ramalete aqui E a gente tem o lírio Também finalizando Que é a sabedoria e a maturidade E percebe Que é o último naipe Que é o naipe de paus Ele está associado A classe dos trabalhadores e escravos Quem trabalhava muito E não tinha nada Então aqui é um naipe ligado muito Ao sofrimento Às provações Você vê literalmente Que é o que os escravos tinham no seu dia a dia Então a gente tem aqui A gente tem aqui a cruz Perdão A gente tem a cruz Que é o ser de ouro Sofrimento A gente tem o rato das percas A gente tem a montanha dos grandes empecilhos A raposa das trapaças Nós temos o urso Que é a força mal direcionada Ou bem direcionada A gente tem o chicote Do sacrifício A serpente das traições E as nuvens dos grandes problemas Todas as cartas do naipe de paus São as piores Então são as mais nefastas Do Lenormand Por quê? Porque era uma vida dura Então esses naipes Essa divisão Ela mostra exatamente Aquilo que a sociedade Tinha No seu cotidiano No seu dia a dia E dentro disso Nós vamos ter uma classificação De hierarquia Os ases Eles têm uma função Eles podem ser começo Ou podem ser fim Então a gente tem ases A carta do cavaleiro Do homem A carta 31 O sol A mulher E as alianças A gente tem aqui As cartas numeradas Que são dos 6 Até o número 10 Essas cartas Elas têm uma íria Aqui Elas têm um porquê Elas existem Elas têm uma missão No jogo E nós temos também As outras cartas Que estão aqui Separadinhas Que são as cartas Que são as cartas Que são as cartas da corte Então a gente Além de ter naipes A gente tem os reis As rainhas E os valetes Que têm um porquê Essas cartas Podem mostrar pessoas Então na escola brasileira A gente só tem apenas A carta 28 O homem O cigano 29 A cigana Aqui nós temos 3, 6, 9, 12 cartas A mais Fora o consulente E a consulente Que estão aqui Nós temos mais 12 cartas Que vão mostrar Personagens Pessoas que estão Interagidas com as perguntas Com a vida social E cada um Tem um arquétipo Tem um estilo De pensar De agir Tem uma história De vida Que essas figuras Da corte contam Então Nós temos Toda uma Hierarquia Um sistema Que é lógico E preciso Para a gente Ter uma consulta Aprofundada Lembrando Que escola Alemânica Ela é muito Mais além Do que somente Enxergar o emblema Somente enxergar O aqui Tá bom? Eu espero ter ajudado Logo em breve Eu faço mais vídeos Vou ver se eu consigo Fazer vídeos Para falar De cada naipe Falando um pouquinho Mais de curiosidades Beijo grande Até mais Tchau